Vamos lá, olha lá, temperatura rodando já chegou, bateu as casas dos 70 graus, olha lá, 66, 70, bateu 67, tá no YouTube rodando em alta definição, em HD, nada de piscar, tá vendo? Não pisca nada, inteirão, vou até voltar aqui o vídeo aqui, inteiro, tá vendo? Vamos baixar a temperatura dele agora pra ver, nada de piscar, vamos ver aqui a temperatura dele de novo. Aqui tá a temperatura mesma coisa, 65, chegou a bater 70, aí 70, né, 64, processador 70 ali, vamos desligar o YouTube aqui agora, vamos fechar o YouTube. E vamos abrir, né, a marcação de temperatura, mesmo que demora eu faço um videozinho, jogo no YouTube, jogo no computador, e jogo no YouTube esse vídeo pra você, né, pra você ver, né, lá perfeito, né? Como eu te falei, só funciona a saída HDMI, a saída VGA, ela não funciona, tá? O cooler super silencioso, né, foi limpo lá, não tá com aquecimento mais, tava chegando a 90 graus, lembrando disso. É esse aqui que não funciona, tá? Só funciona o HDMI. Tô falando meio mórico, tô meio gripado, né? Temperatura vai cair, não deixar esfriar, é o máximo possível, vou fazer esse vídeo até passar pra uma resolução mais baixa, pra poder enviar você via YouTube, tá? Vou deixar esfriar, pra fazer ao vivo, né? O louco, meu, ao vivo, né, a gente consegue... Tô com um sinusite, cara, gripado, cara, tô com tudo que você possa imaginar, dor no corpo, dor de garganta, eu sou dor de garganta hoje, madrugada, né? Deixa ele esfriar aqui pra ver se... Eu vou precisar dar pausa ou não pra ele esfriar. Ele começa a fazer... A piscar sozinho, ó. Se demorar, tu acompanha, vai pro final do vídeo, tá? Vou deixar direto, gravando direto, pra você ver que conforme vai esfriando, 56, ali já baixou, né, tá 57 ali, já tá baixando, deixa eu baixar mais. Inclusive, quando você entra de novo, né, é frio com ele de novo, né, na internet, você força o gráfico dele frio, aí que ele... Ah, já baixou pra 55, 55, 57 ali, já baixou, tá baixando mais, deixa eu baixar a temperatura. Deixa eu baixando. Ó, começou a piscar, ó, ó, começou a fazer, tá vendo? Já tá começando a dar as piscadas. Já começou a dar umas piscadinhas. Deixa eu esfriar mais, vou esfriar mais e vou acionar o YouTube pra tu ver. Quando acionar o YouTube, que ele tá com frio, você vai, ó, começando a já fazer piscadinha. Quando chega 50, 40 e pouco, aí ele pisca, 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 apaga. Apaga de vez, tá? Vou deixar pra poder, direto, pra te mostrar que tem a ver com a temperatura, tá? Tá piscando já, ó, tá piscando aí, ó. Ó, tô piscando direto, ó. Piscando, ó. Piscou, fazendo os negocinhos aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, viu? Está 59 ali, baixou pra 62 e ele começa a piscar, 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 até apagar, até ele apagar de vez, até a imagem some, como você falou, né? Por isso que quando você liga, ele tá totalmente frio, o chip da BGA, né? E que a GPU que a gente chama, né, solta a BGA, tá fria. Por isso que quando liga, ele demora a aparecer a imagem. Ele vai aparecendo, piscando, 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 aí aparece. Entendeu? se eu não fazer as falhas eu vou reiniciar eu vou iniciar aqui o já o YouTube ó, já fazendo piscar só porque eu aumentei o gráfico dele ele já começa pediu pra fazer o gráfico mais alto ele começa a piscar tá ele já começa a piscar só porque esfriou um pouquinho só porque esfriou um pouquinho ele já começa a piscar vou pedir um vídeo aqui né, ver se ele aí ele vai esquentar novamente e para de piscar ele vai chegar ali a quase 70 graus de novo e ele vai parar de piscar novamente já tá chegando a 61 ainda vamos ver aqui a resolução 480 vou botar em 1080 1080 tá esquentar bem ele tá piscando tá ele tá piscando a temperatura dele 6667 ó, já parou de piscar eu vou desligar ele pra mostrar ele frio tá, e esquentando pra você ver já parou de esquentar, tá vendo já parou de piscar piscar nada sem piscar nada, nada, nada piscar nada perfeito menos de longe que a câmera treme um pouquinho né aí sem piscar nada vou te mandar um vídeo agora dele frio e eu vou esquentar ele pra ele parar de de piscar tchau 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 tchau